O começo de tudo foi assim. Primeiro, os gritos. Depois, o silêncio. Meu Deus, será que é tão custoso assim guardar a memória de um pai? Que memória, pai? O senhor nem me viu crescer. Naquela noite, o vermelho tomou conta de tudo. Clarice chorou e depois se esqueceu. Quando a dor é maior que o desejo, o corpo não suporta mais. Você chorou, pai? Quando ela morreu, chorou? Esso, dê? Esso, dê? Esso, dê? Ah! 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 Ah!